Essa é batalha do galo e ninguém tenta me atlante O que cês querem ter? SOGRE! Essa é batalha do galo, gola alto e a gogonde O que cês querem ter? SOGRE! Ei! 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 Ah, mata esse cara do treco Vai ter que agora eu não sou regrativo Mas, para, pensa, repensa Se você topando minha mente tá ativa Tô falando da tua perspectiva não corre Mas agora você não é o meu, não tô de forte A diferença desse escarabando que nunca aguenta com o bike do sport Lembrei que na outra batalha você foi muito tagarela e falou que atropela Já eu sou Hector, quando acelera ninguém pega Pegou a visão? Você tá perdido, você tá perdido, agora eu vou gastar Pensa que eu tô desaquecido, desaquecido, não me vou rimar Calma lá! Calma lá! Desculpa, meu rapá Mas lembra da outra batalha dessas coisas? Você queria se emocionar Tá ligado, mano, que eu chego rimando Fazendo um bagulho agora aqui na disciplina Tô outra vez também assisto em o mic Dessa também vou acertar lá rima A gente é periculoso Mas agora você perde no meio da trilha É que repete pila Então, parceiro, você não é o hétero bonilha O som tá pegando nessa Entendi agora porque muda de coração É porque os moleque é chave Pode matar o meu, nem possível instrução Ah! Eu entendi que essa visão Moleque, moleque Pode ser clichê, pode ser clichê Mas eu sou o troide no barril de rap Entendeu? Essa aqui é a visão Moleque, agora eu vou referenciar E de menos eu faço o seu chave Abri no porta pros menor passar Essa é a diferença, parceiro Sua mente ainda tá no atraso Você é um Floyd no barril de rap Eu sou RP na batalha do calo Eu sou a liberdade do rap É que depois dessa daqui não tem pretexto Enquanto você quer ser o Floyd, mano Eu tô na batalha e sou eu mesmo Mas, valeu que esse pulo, mano Eu tô se corrimando Fazendo barulho Com o outro, tô só incógnita Ele fez referência ao BB King E essa é a prova que tá sendo hipócrita Begou a visão Alguanto referência pra ser referência É então só mudar a referência Você vai fazer referência E os dentes mesmo assim Nós vão virar tendência Ah! Então, cê, cê tá ser bom Muita coisa vai acontecer Apenas se derregar referência Enquanto eu tiver vivo Ele não vai morrer Entendendo? Essa pisar é a consequência Agora você sempre demora Falou que eu que me condiz Mas que eu condizem a sua trajetória Ah, você pode testar Do BB King Aqui em cima é Super Sônica Porque nessa porra Eu sou pra gente inventa E de bônus Acerta umas betas Sônica Você não sabe o que é isso Não sabe o que é Metáfora É então você derrapa De bônus você morre Pra mostrar o que é Metáfora Salve de palmas pros dois Tadinha Vamos ver se a gente vai dar essa parada Comecei aqui Vamos aqui Quem acha que o Vinicius RP Foi mais criativo no primeiro round Faz barulho Quem acha que o HS Foi mais criativo no primeiro round Faz barulho É, votação da galera Do lado de cá Beleza 03 Jurados 3 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 Slug! Vou derramar seu sangue, não me importo com nada Não ligo pra melanina, vai tomar pancada De pontos vai tomar aceitona na cara Pra mostrar que minha cima sou acentona E que nem essa esquenta rara Na verdade eu sei que eu não vou derramar Vou acelerar, não falo de esquenta rara Eu sou a esquina, hahaha Não pode me acompanhar, por isso Não quer trocar referência, pois não vai abrir a casa Ah, então para e acorda Você quer ser tita, mas eu que to pisando o quadro da vitória Cê viu que nunca se compara, é sua tita rara Não se compara, então se ampara Então por isso que não chega aos meus bens Grita demais, mas a cima não aumenta seus anteriores Não aumento meus anteriores Mas desde então eu aumento meus sentimentos Begou a visão pra você falar de quadro na sagacidade Não vi só ver as histórias e a realidade Então agora volta em cima do seu tom Até os seus bens Mas desce os pés pra lembrar de quando era bom Por que cê tá ficando pisar no chão? Não grita demais, só sai da sua ilusão Quando é que eu sei, quando é que eu sei Abaço de mim está o seu Abaço de mim, adeço o pé Begou a visão Ha 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 Coitado desses anos Vamos ao mastigar Então por isso que no verso eu me comparo Eu tava com o pé no chão Agora eu te deixo o recado É por isso que eu nunca paro Eu sumi até lá em cima, mano E quero te mandar um recado E quero mandar um recado Ha 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 Pera que eu sei a taxa Que quando acaba o sistema solar Vagabundo, você é o seu macote Eu sou o fim do mundo O Ragnarok Cê pode ser o que quiser Mas não tem progresso Você é o HS Então vem com o meu multiverso Tô aqui pra mim Você nunca é boa Votou o video faz maravessão E nenhuma dela é boa Pera a mão Pera a mão Essa é de final no bagulho Quem passar aqui tá com uma mãozinha Já na premiação Uma mãozinha na corolgem do galo Tá ligado Vamos pra votação Que na batalha do galo É só um que ganha E o outro A corolho Começou aqui meu maquinha agora Quem acha o HS Que o mais criativo no segundo Raud faz barulho Quem acha que o R.P. está mais que ativo no segundo, o R.P. faz barulho Roto da galera foi no R.P. Vamos ver jurado, 3, 2, 1 R.P. está bom